Fala galera, aqui é o Rafael de São Carlos SP. Hoje fui pegar minha encomenda que eu fiz a compra no site da Jones Bazar com o Diogo Azevedo. Ele redirecionou pra mim a minha primeira encomenda com ele. Ele postou no dia 7 de setembro. 7 de setembro, eu recebi aqui no dia 20 de setembro, ou seja, em 13 dias corridos. Mas só consegui pegar hoje nos correios, porque eu estava de férias. Ele declarou pra mim 89 dólares e fui tributado, pra variar. E pela compra eu achei que não foi muito não. Tributado em 167, mais os 12 do correio, ficou em total de 180 reais. Foram 13 perfumes. Muito bom. Indico o Diogo, a Jones Bazar. E teve um brinde muito legal, que eu gostei pra caramba do Diogo. Uma camisa da Aeroposteira. Show de bola, viu Diogo? Recomendo a todos aí, viu? Valeu e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.